Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículos de 1 a 16. Diz assim a palavra do nosso Deus. Depois de nos apartarmos, fizemos a vela e correndo em direitura, chegamos a Kos, no dia seguinte a Rhodes e dali a Pátara, achando o navio que ia para Fenícia, embarcamos nele seguindo viagem. Quando o Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante sete dias e eles movidos pelo Espírito recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos. E despedindo-nos uns dos outros, então, embarcamos e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem de tiro, chegamos a Pitolemaida, onde saudamos os irmãos, passando o dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para a Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele. Tinha este quatro filhas, donzelas, que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou, Isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu, que fazeis chorando e quebrantando-me o coração, pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feitos preparativos, subimos para Jerusalém, e alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minasson, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar. Amém. Irmãos, permitam-me começar esta mensagem fazendo algumas perguntas aos irmãos. A pergunta primeira é, para que você vive? O que é que move você nessa existência? Qual é o objetivo? Qual é o propósito maior da sua vida? E a última é, o que nessa vida é mais importante para você? Irmãos, esta passagem que nós lemos não é apenas um relato de uma viagem. Não é apenas um registro de sequência de paradas, de viagens, de Paulo e seus companheiros. Aqueles que estavam seguindo o apóstolo Paulo, eles eram representantes das igrejas gentílicas. E eles estavam numa missão de levar uma oferta à igreja mãe de Jerusalém. Aquela igreja estava passando por necessidades. Jerusalém, naquela época, estava passando por uma seca, uma tremenda necessidade. E o apóstolo Paulo estava se dirigindo a Jerusalém com seus companheiros, para levar uma oferta coletada, juntada por várias igrejas dos gentios, para que fosse levada essa oferta para a igreja mãe, para a igreja de Jerusalém. E engana-se aquele que pensa que temos somente aqui esse registro, esse percurso de viagem. Mas, na realidade, irmãos, essa passagem era de extrema importância, relevância, pela mensagem encorajadora que nós temos aqui. Uma mensagem preciosa para cada um de nós nessa manhã. E nós encontramos aqui o Lucas, o escritor desse livro. Ele informa que Paulo saiu de Miletos. Irmãos, acompanham a exposição, acompanharam a exposição que fizemos, quando Paulo, ali na cidade de Miletos, chamou os presbíteros e se despediu deles, ali exortando aqueles presbíteros que, quando ele partisse, eles se preparassem, porque lobos vorazes apareceriam para tomar, para persuadir aqueles membros da igreja de Éfeso. E vejam que Lucas, ele relata aqui algumas paradas em algumas cidades. A primeira foi na cidade de Tiro, era a principal cidade da Fenícia, província romana da Síria. E é provável que esta igreja surgiu por ocasião daquele fato que aconteceu, que está narrado no capítulo 11, quando esteve o primeiro mártir do cristianismo, ele foi morto a pedradas, então aqueles irmãos, aqueles irmãos, eles foram para outras cidades. E por onde eles iam, eles iam falando de Cristo Jesus. E é possível que essa igreja surgiu por ocasião desse evento. Então, nós estamos falando aqui de mais ou menos 15 a 20 anos atrás. E vejam que no versículo 3 a 6, nós vemos que a comitiva passou por essa cidade, passou ali sete dias, e foi uma parada circunstancial, como diz aqui o texto bíblico, o navio precisava descarregar, e certamente carregaria novamente alguns mantimentos, algumas coisas. E o relato dá a entender aqui, irmãos, que eles chegaram ali e saíram procurando os irmãos. Procuraram aqueles irmãos, certamente alguns já conhecidos do apóstolo Paulo, de longa data. Veja o que Lucas não registra aqui, mas é bem provável que Paulo tenha feito aquilo que ele fazia nas igrejas para onde ele voltava. O que ele fazia, irmãos? Ele fortalecia aqueles irmãos. Paulo dizia, olha, nós não somos aqueles que retrocedem, mas nós somos aqueles que avançam para a consumação da fé. Ou seja, ele animava aqueles irmãos. Ele fortalecia aqueles irmãos, porque nós sabemos, irmãos, que a vida cristã não é uma corrida de cem metros, que você dá uma partida, mas é uma maratona, irmãos. É uma longa viagem de lutas, de perseverança, de enfrentamento de obstáculos. E Paulo, por onde ele passava, irmãos, ele fazia sempre isso. Ele animava os irmãos, ele encorajava aqueles irmãos para que eles avançassem, para que eles continuassem a caminhada cristã. Veja que Lucas registra que, ao encontrar-se com os discípulos daquela igreja, ele era recomendado pelo Espírito Santo a não continuar a viagem e ir para Jerusalém. Se os irmãos notaram aqui, a todo instante, aqueles irmãos diziam, Paulo, não vá para Jerusalém. Vejam que no versículo 4, nós vemos essa exortação, encontrando os discípulos, permanecemos ali durante sete dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas vejam que é importante nós enfatizarmos aqui, irmãos, não quer dizer que eles receberam revelações dadas pelo Espírito Santo para não ir para Jerusalém. Não é isso. As revelações que eles receberam eram de que Paulo seria preso em Jerusalém. O texto dá a entender, irmãos, que eles estavam falando muito sobre isso. Todo lugar que ele chegava, Paulo era alertado, Paulo, não vá para Jerusalém. Paulo, o Espírito tem nos revelado que você será preso lá. Paulo, vejam que ele não aceitou a recomendação e ficou firme no propósito de completar o seu ministério, apresentar aquela oferta a Jerusalém. Nos versículos 5 a 6, Lucas nos informa da despedida de Paulo daquele lugar. Podemos imaginar aqui, irmãos, lembrando aquele momento lá em Mileto, quando ele estava se despedindo dos presbíteros, aquela despedida afetuosa, aquela despedida emocionada. E Lucas faz questão aqui de mencionar, irmãos, que não somente os homens, mas as mulheres e os filhos acompanhavam Paulo por ocasião da despedida e ali na praia mesmo eles se ajoelharam e oraram. aqueles irmãos orando por Paulo e Paulo orando pela igreja. O segundo registro que nós temos aqui, irmãos, que Lucas nos oferece são informações sucintas, bem rápidas, acerca da parada de Paulo em outro porto que ficava a cerca de 40 quilômetros onde ele estava anteriormente, de tiro, à cidade portuária de Pitolemaida. Está aí no versículo 7. Eles passaram ali apenas um dia onde certamente, como diz aqui, eles procuraram novamente aqueles irmãos e passaram aquele dia com eles. Lucas não nos informa com maiores detalhes novamente, irmãos, mas nós podemos inferir aqui que, aliás, Lucas ficaria muito repetitivo falar dessas coisas, mas nós não podemos esperar outra coisa senão Paulo ali fortalecendo aqueles irmãos, animando aqueles irmãos, como eu já afirmei, a ficarem firmes na fé, a perseverarem no caminho, na caminhada cristã. nos versículos finais, nos versículos 8 a 16, Lucas se concentra nos acontecimentos ou na estadia de Paulo em Cesareia, que ficava a cerca de 50 quilômetros ao sul da cidade que ele tinha ficado anteriormente, Pitolemaida. Essa cidade de Cesareia já é muito conhecida para aqueles que, os leitores desse livro de Atos. É uma cidade muito conhecida já, porque nós temos ali Filipe, um dos que haviam sido escolhidos, por isso que Lucas, ele diz aqui, um dos sete, se os irmãos voltarem ao capítulo 6, vão ver que Filipe foi um dos sete diáconos eleitos naquele momento da instituição desse oficialato, dos diáconos. Filipe era um dos sete. E nós vimos que Filipe, ele se tornou um grande evangelista. Que aqui em Atos, irmãos, porque nós sabemos que todo mundo que evangeliza é um evangelista. Mas aqui em Atos, aqui são aqueles, digamos assim, auxiliares dos apóstolos. Os irmãos vão ver alguns citados aqui, como esteve com o próprio Filipe, que eram aqueles que auxiliavam os apóstolos e são chamados aqui em Atos de evangelistas. E nós vemos lá no capítulo 8 desse livro que Filipe, aquele momento tão frutífero em termos de lições, de ensinamentos, quando Filipe, ele evangeliza o eunuco, quando ele faz, quando o eunuco ia lendo na carroça, no carro que estava sendo conduzido, ele estava lendo o profeta Isaías. E Filipe, então, levado pelo Espírito Santo, ele pergunta ao eunuco, entendes o que vai lendo? Ou entendes o que estás lendo? E o eunuco disse assim, como eu vou entender se não há quem explique? E Filipe, então, passa a explicar o livro, a palavra de Deus, àquele eunuco. E o eunuco, então, diante de um rio, diante de um lugar onde tinha água, ele pergunta o que é que impede de eu ser batizado? Então, Filipe, ele, então, batiza o eunuco, que continua a sua caminhada para a sua cidade, ele era um etíope, e a gente pode inferir aqui um convertido que levaria a palavra de Deus a um lugar distante, ou seja, o evangelho, como nós vemos no resumo lá de Atos, no capítulo 1, versículo 8, o evangelho sendo disseminado, o evangelho sendo levado a vários outros lugares por ação bendita do Espírito Santo convertendo as pessoas a Cristo Jesus. Mas no capítulo 8, irmãos, no versículo 26, nós encontramos Lucas relatando o que deixa Filipe ali em Cesareia, depois do eunuco se converter e ser batizado, a palavra de Deus mostra que Filipe permaneceu em Cesareia, e tudo indica que ele fez morada ali, ele permaneceu naquela cidade. Vejam que em Cesareia também, irmãos, foi quando desceu o Espírito Santo, e nós temos o registro oficial da entrada dos gentios na Igreja de Cristo, ou no povo de Deus quando nós vemos o centurião Cornélio se convertendo com toda a família e é registrado ali. Quando Pedro tem aquela visão do lençol com várias comidas que eles não comiam e Deus, então, dá aquela mensagem para Pedro dizendo que agora os gentios fariam parte do povo de Deus. E o fato, irmãos, é que Filipe se estabeleceu ali naquela cidade de Cesareia. Também nós vemos que Paulo havia passado ali naquela cidade no final da sua segunda viagem missionária, quando, saindo de Éfeso, passou por Cesareia em direção a Jerusalém, como nós vemos relatado no capítulo 18, no versículo 22. Nós não sabemos, irmãos, quantos dias aquela comitiva passou ali em Cesareia, mas Lucas nos informa que eles se hospedaram na casa de Filipe, que tinha a reputação, como eu já afirmei, de evangelista há mais de 15 anos, quase 20 anos. Vejam no versículo 9, irmãos, que Lucas nos informa que Filipe tinha quatro filhas, donzelas, virgens, solteiras a quem Deus tinha dado o dom de profetizar, que na realidade, irmãos, é o cumprimento daquela promessa que está em Joel, capítulo 2, no versículo 28, e Atos também no capítulo 2, versículo 17. Sabemos que essa atividade, irmãos, nós vemos aqui algumas revelações, não é isso? Algumas pessoas tendo revelações e essa atividade era conhecida ainda no início da igreja cristã. Pessoas recebendo novas revelações, profetizavam, e nós sabemos que isso acontecia porque a Bíblia afirma isso, e isso acontecia, irmãos, até o cano ser fechado, até a Bíblia que nós conhecemos hoje, de Gênesis e Apocalipse, ser fechada com as suas revelações, então, essas revelações, Deus inspirou para que os homens escrevessem, é o que nós temos hoje em mãos através da palavra de Deus, mas até então, irmãos, enquanto o cano, enquanto a Bíblia estava aberta, não tinha sido concluída, realmente, como diz a palavra de Deus, nós vemos revelações, pessoas que profetizavam, vejam que alguns acontecimentos futuros, eles eram anunciados para que, irmãos, com que objetivo, se os irmãos analisarem bem, porque hoje nós vemos revelações individuais, pessoas fazendo revelações com relações a situações particulares, só que nós vamos encontrar, irmãos, na palavra de Deus, revelações para edificação da igreja, para edificação da igreja, para fortalecimento da igreja, mas vejam, irmãos, que de forma estranha, não são essas meninas, essas filhas de Filipe, que profetizaram alguma coisa com relação ao apóstolo Paulo, aquele grande líder daquela época, mas sim um outro profeta, já conhecido o nosso também, já participou, já estudamos sobre esse profeta chamado Ágabo. Se os irmãos abrirem lá no capítulo 11, 28, Ágabo profetizou com relação a Jerusalém, que Jerusalém passaria por uma grande fome para que a igreja se preparasse, para que aqueles irmãos se preparassem para esse momento de muita dificuldade, onde eles passariam fome. Ágabo, ele, novamente, vindo da Judéia, com uma palavra profética, mais uma advertência para a igreja, seguindo o modelo de alguns profetas do Antigo Testamento, ele pega o cinto do apóstolo Paulo, que era uma uma fita de pano, que eles amarravam na cintura, ele pega esse cinto, ele amarra as mãos, amarra também os pés, e diz assim, olha, vão com, da mesma maneira que eu estou sendo amarrado, assim farão com o dono desse cinto em Jerusalém. ele faz essa profecia e assim farão ao dono desse cinto na cidade de Jerusalém. E pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, mais uma vez, o apóstolo Paulo, ele é advertido acerca do fato de que se ele dirigisse, se dirigisse para Jerusalém, ele seria preso, ele seria entregue aos gentios. No versículo 12, tanto aqueles que faziam parte da comitiva, de Paulo, como aqueles de Cesaré, eles continuavam insistindo, Paulo, não vá para Jerusalém, você vai ser preso em Jerusalém. E nós podemos imaginar, irmãos, a preocupação daqueles irmãos que tanto amavam o apóstolo Paulo, no sentido de protegê-lo, e em momento, nós sabemos que nesse momento que Lucas descreve os acontecimentos em atos dos apóstolos, os cristãos estavam sendo presos, os cristãos estavam sendo perseguidos, os cristãos estavam sendo mortos. E no versículo 13, irmãos, nós vemos a resposta do apóstolo Paulo, quando ele diz que fazei chorando e quebrantando meu coração, pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E diante, irmãos, da determinação do apóstolo Paulo de seguir viagem, apesar das advertências, ele chegar à conclusão que está aí no versículo 14, quando ele diz faça-se a vontade do Senhor. E nos versículos finais que nós lemos, versículos 15 a 16, nós temos aqui os relatos preparativos da partida de Cesareia e alguns daqueles irmãos que faziam parte da comitiva disseram assim, olha Paulo, já que você vai, nós vamos com você também. Lembre-se, os irmãos, ali era uma comitiva preparada para levar aquela grande oferta aos irmãos de Jerusalém que estavam passando fome. E a palavra de Deus diz que foi com eles um homem chamado Minasson, um crente antigo, um crente experiente, provavelmente esse irmão tenha se convertido em Pentecostes na descida do Espírito Santo, narrado no capítulo 2 desse livro. E ele estava ali em Cesareia acompanhando aquela comitiva, era uma viagem de aproximadamente 100 quilômetros de onde eles estavam, dois dias a cavalo, e o apóstolo Paulo, ele estava então em direção a Jerusalém para concluir o seu ministério, para concluir a sua missão, e a Bíblia diz que Manasson que tinha uma propriedade, que tinha uma casa, ou em Jerusalém, ou próximo de Jerusalém, e ele então, como diz aqui o texto bíblico, ele ficaria responsável em hospedar aquela comitiva, em hospedar aqueles irmãos. E Paulo segue viagem, irmãos, com aquela comitiva, como eu disse, mesmo representando o perigo para a vida dele, ele segue viagem com aquela comitiva em direção a Jerusalém. E eu quero com isso, irmãos, depois dessa narrativa que nós vimos, trazer algumas lições para a nossa vida, alguém pode pensar que esse texto histórico, narrando um acontecimento tão antigo, nós estamos falando aqui de quase dois mil anos, um acontecimento tão antigo, não tenha lições para a nossa vida. É possível ver, irmãos, nesses dias tão difíceis que nós vemos, de verdades virtuais, de períodos tão relativos que nós vemos, irmãos, pessoas que têm dificuldade de cantar aquilo que nós cantamos anteriormente, um pendão real nos entregou ao rei, toda essa missão que Deus nos deu, as pessoas acham que textos como esses, tão antigos, não nos trazem mais informações ou lições para a nossa vida. Mas nós cremos, irmãos, que a Bíblia era atual. Os ensinamentos são profundos, os ensinamentos são reais para aplicação para o nosso dia a dia. A primeira lição que nós temos aqui, irmãos, diz respeito à preocupação de Paulo com as igrejas. Vejam que nós temos visto como o apóstolo Paulo, ele voltava àquelas igrejas que ele havia implantado, veja que não somente saía anunciando o evangelho para pessoas que nunca ouviram, estabelecendo novas igrejas, mas sempre que Paulo podia, ele voltava àquelas igrejas, animava aqueles irmãos, fortalecia aqueles irmãos, como eu disse, irmãos, porque ele sabia que a igreja era para toda vida, irmãos. a igreja é para toda vida, a igreja é a caminhada cristã, como eu disse, é perseverança, é cada dia ali, administrando para que nós não caiamos, para que nós não desanimemos. E o apóstolo Paulo sabia disso, irmãos, e voltava ali e falava com aqueles irmãos para animá-los, para que eles transpusessem os obstáculos, enfrentassem as provações, sabendo que o Senhor está conosco. Outra lição que nós vemos aqui, irmãos, diz respeito à prontidão e o interesse dos irmãos. Eu não sei se os irmãos notaram, mas por onde o grupo passava, por onde aquela comitiva passava, não apenas aqueles irmãos ajudavam, hospedavam, mas havia também o interesse de ficarem juntos. mesmo onde Paulo parava, a primeira coisa que ele fazia é procurar os irmãos das igrejas daquelas cidades, eles aproveitavam o máximo aquela oportunidade com aqueles irmãos de ficarem juntos. Vejam, irmãos, o versículo 5, não apenas os homens, mas as mulheres, os filhos, havia aquele interesse, aquela preocupação de desfrutar aquela comunhão. que nos é dada em Cristo Jesus. Se Paulo tinha apenas um dia, irmãos, como nós vemos aqui relatado, vejam que em qualquer cidade, numa parada de navio, ele aproveitava para ficar com aqueles irmãos. E a terceira lição, irmãos, talvez a mais importante, diz respeito àquela determinação de Paulo de cumprir o seu ministério. mesmo sabendo, irmãos, do que ele enfrentaria em Jerusalém. E ao fazer isso, irmãos, de forma impressionante aqui, Lucas nos mostra que de uma maneira paralela ou de uma forma com as suas proporções, o que Paulo fazia aqui era seguir as pisadas de Jesus. Paulo estava aqui seguindo as pisadas de Jesus. Veja que é uma semelhança entre esse relato que Lucas daqui nos oferece sobre essa viagem do apóstolo Paulo aqui nesse livro para Jerusalém, caminho a Jerusalém, direção a Jerusalém, e nós vemos também o mesmo relato que ele faz de Cristo a caminho de Jerusalém que Lucas também, o mesmo escritor, ele relata no seu evangelho. Jesus, ele declarou aos seus discípulos que ele deveria ir para Jerusalém, fazer parte da sua missão, fazer parte do seu ministério para ali sofrer, para ali morrer, ser crucificado, mesmo com a postura dos discípulos querendo dissuadi-lo, querendo convencer a Cristo para que ele não fosse para Jerusalém. Lucas afirma que Jesus tinha os seus olhos fitos em Jerusalém. Ele sabia que ali estava o momento principal, irmãos, para o seu povo quando ele morreria na cruz, trazendo a todos nós, o povo de Deus, a redenção. E o seu propósito era a sua missão, era o seu ministério, cumprir a sua missão neste mundo de ali morrer, a morte da cruz do Calvário. E é o que nós vemos aqui no relato de Lucas, Paulo sendo advertido pelos seus companheiros, pelas igrejas, mas nós vemos aqui a determinação do apóstolo Paulo de colocar no seu coração, determinar em seu coração para ir para Jerusalém e cumprir a sua missão. Quando Paulo se reuniu com os presbíteros de Éfeso e Mileto, ele mesmo disse no capítulo 20, versículos 22 e 23, constrangido em meu espírito, e a melhor tradução aqui para nós seria constrangido pelo Espírito, pelo Espírito Santo, vou para Jerusalém não sabendo o que ali acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Ele sabia. O que o Espírito Santo garantia para Paulo era isso. Cadeias, tribulações, perseguições. Paulo sabia o que esperar, irmãos. Aonde quer que ele fosse e Jerusalém não seria diferente, pelo contrário, nós estamos falando aqui da base do judeu, do ninho dos judeus. Jesus mesmo afirmou no capítulo 13 do Evangelho de Lucas, ele diz o seguinte, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes, Jerusalém, eu quis reunir teus filhos com uma galinha, ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas e vós não o quisestes. E vejam a declaração do apóstolo Paulo no capítulo 20, versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. O que Paulo afirma aqui, irmãos, que a liberdade dele não era mais importante. O que Paulo afirma aqui, irmãos, que a vida dele não era mais importante do que o seu ministério. Veja que, aqui, irmãos, não é que Paulo desejava ser preso, tanto é que nós íamos em outras cidades por onde ele passou, ele fugia, ele corria, ele evitava ser preso, mas aqui, irmãos, o Espírito Santo havia constrangido o apóstolo Paulo para ele cumprir o seu ministério em Jerusalém e, para o apóstolo Paulo, irmãos, o mais importante era cumprir a sua missão, era cumprir o seu ministério. no versículo 13 desse capítulo 21, nós temos aqui outra declaração do apóstolo Paulo e que declaração, irmãos, que declaração nós vemos aqui quando ele diz que fazei chorando e quebrantando o meu coração, pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Irmãos, é muito interessante isso, talvez aqui entre nós, os irmãos que estão me ouvindo nesta manhã, nós não tenhamos um ministério tão importante como foi do apóstolo Paulo. Talvez nós não tenhamos, irmãos, um ministério, uma missão nesta vida tão complexa, tão difícil, tão cheia de dificuldades como o apóstolo Paulo teve naquele período. Mas, irmãos, ouçam bem, se você é crente em Cristo Jesus, você recebeu uma missão. E a minha pergunta é, o que é mais importante para você? É o seu emprego? é o seu bem-estar? É a sua barriga cheia? Ou é você cumprir o seu ministério, a sua missão diante de Deus? Tem um escritor que diz o seguinte, você que está querendo mudar a vida das pessoas, querendo mudar o mundo, você não consegue nem se controlar com a programação da televisão? Ele diz que as pessoas não conseguem nem se controlar com relação às programações, às novelas da televisão, quanto mais se comprometer, se disciplinar, se dispor a cumprir a sua missão diante do Senhor. e que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, para que nós diante do Senhor não envergonhemos o nome de Jesus. Não envergonhemos o nome de Jesus diante desse mundo tão cheio de trevas, cheio de pessoas perdidas, mas que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e que nós possamos cumprir o nosso ministério. cumprir a nossa missão, cumprir aquilo que Deus colocou a cada um de nós nesse mundo para que o cumpramos. Que Deus nos abençoe para isso, irmãos. Amém.